Vou fazer a troca do filtro de cabine do novo Onyx Turbo, bem simples, só abrir o porta-luva. Nesse lado vai ter um dispositivo, né? Se eu puxar e forçar ele um pouquinho, tipo forçando ele assim, vou para a lateral. Do outro lado a mesma coisa, força de um lado, depois força do outro, mais um tiquinho, abaixou, como falou, desceu, lá dentro tem a parte da trava, né? Tive só a parte de vedação. Nesse caso aqui, no original, não possui filtro de cabine, ele só tem essa proteção de sujeira, ele só substitui pelo filtro. Bem com susto, tem umas sujeirinhas que ele derreteram, muito bom, e lá dentro tem o filtro de cabine. Agora sim, filtro de cabine devidamente novo, tec-fio, fluxo de arra para cima, encaixar ele bem simples. Primeiro põe a primeira lateral, foi só terminar de encaixar, encaixou bacaninha, vem com a duração, Encaixou de um lado, encaixou do outro, bem enredado. E aí